Os grevistas ficaram do lado de fora da agência do INSS Impostos, distribuindo panfletos com informações à população sobre a situação da categoria no país. O atendimento na agência de Impostos só acontece com agendamento, que deve ser feito pelo telefone 135. Mas a advogada Regina agendou para ser atendida hoje há uma semana, só que quando chegou à agência não foi atendida. Já tinha agendamento para hoje, mas não foi atendida e marcou para outra data. Mas por que não te atenderam hoje? Porque dizem que está em greve, não tem funcionário. Já Ro Wilson, que agendou o atendimento há uma semana, conseguiu resolver o problema, mas ele não aprova a greve, acha que traz muito transtornos à população. As principais reivindicações dos servidores são jornada semanal de 30 horas para todos os servidores, incorporação da gratificação por produtividade no salário, paridade entre os ativos e aposentados e, principalmente, a realização de concurso público. Eu resolvi participar da greve porque hoje a gente está com um quadro aqui no INSS de falta de servidores. A gente está, hoje, quem está na ativa, quem está trabalhando, a gente está com falta de servidores. E esse perfil de 40% dos nossos servidores com já tempo de aposentadoria, isso é uma situação um pouco grave hoje. Esta servidora se aposentou recentemente, trabalhou para o INSS durante 33 anos e se juntou à classe de grevistas porque as gratificações que recebia foram cortadas pela metade. Me aposentei tem exatamente 38 dias e senti na pele agora que eu recebi o meu contra-cheque, que eu contribuí a vida toda, 33 anos de serviço, eu contribuí com 11% sobre o bruto que eu recebia e hoje, a hora que eu peguei meu próximo contra-cheque, eu vi que eu vou receber mais ou menos 45% de desconto. Hoje completa 21 dias de greve. E das 28 agências do sul de Minas, 18 aderiram integralmente ao movimento. As negociações continuam. Já aconteceram duas reuniões, mas até agora não houve um acordo entre as partes. Estamos aguardando, parece que hoje vai ter mais uma audiência, estamos aguardando eles fazerem uma proposta para ver a continuidade da greve. Enquanto isso, a greve continua forte em todo o país. A luta também é para concurso público, para repor as vagas. Hoje a gente vê que, por exemplo, aqui em Posta, a gente vê que tem vários guichês aqui na agência e tem poucos servidores trabalhando.